Amanhã a Associação de Amigos do Lago dará uma aula para a comunidade aprender a controlar a superpopulação das cortadeiras. Será às 9 da manhã na rotatória da Avenida Ayrton Senna, próximo ao aterro do Igapó 2. As formigas saúvas, também conhecidas como cortadeiras, viraram praga no entorno do Lago Igapó e comprometem a sobrevivência das árvores. Os fogos da formiga estão nos 150 alqueires de um dos principais cartões postais da cidade. Árvores ocas, como esta, servem para os ninhos do inseto. Os fogos têm entre 10 e 15 anos. Só no entorno do lago são cerca de 300 formigueiros. O trabalho voluntário programado para este domingo terá o apoio da Associação dos Moradores do Lago Igapó, além da Prefeitura, Instituto Ambiental do Paraná, Secretaria do Meio Ambiente e a CIL. Como a formiga cortadeira tem um papel fundamental na natureza, a ideia não é exterminá-la, apenas fazer o controle da população.